No vídeo de hoje teremos organização, decoração, faxina e algumas mudanças por aqui. Se você já se interessou pelo conteúdo, fique até o final do vídeo. Então, já te peço para deixar aquele like, o seu comentário e se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Por aqui a gente mostra a nossa realidade, o nosso dia a dia, organização, faxina e de tudo um pouco. E se você gostar, já vai se sentindo à vontade e ficando por aí mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a decoração do meu cantinho do café. Ficou assim, um pouco mais organizado, mais aconchegante. E eu vou mostrar pra vocês também o aparador que eu coloquei do lado de cá. Então, eu organizei esse canto aqui novamente, né? Limpei tudo aqui, essa prateleira. E agora, fiz uma nova decoraçãozinha aqui. Por enquanto, vai ficando assim. Como eu já comentei com vocês, eu mandei fazer um armário. Na verdade, uma cristaleira, né? De vidro, rústica. Pra tá colocando aqui. Só que o rapaz ainda não conseguiu entregar. Então, por enquanto, vai ficando assim. E aqui do lado, eu resolvi colocar este aparador. Que tava um pouco vazio aqui, né? Então, eu coloquei este aparador. Pra tá colocando algumas coisinhas aqui. Pra ficar mais prático. Eu quero tá fazendo uma mudança novamente aqui na minha cozinha. Na minha pia ali, porque tá... Vou mudar essa parte aqui. Vou botar o fogão no canto de cada pia. E a pia do lado de lá. E eu quero tá fazendo uma caixa pra colocar o botijão de gás dentro. Então, a gente já usa pra botar o botijão. E já usa também pra tá colocando as coisas em cima. Então, vai ficar mais... Mais prático as coisas assim. Eu lavei essa louça. Ainda ficou ali uma loucinha que a gente tomou café de novo. E ficou assim, organizado. Agora, a minha casinha aqui, né? Ficou desse jeito, né? Aqui o aparador, né? Ficou bem mais... Mais prático pra mim tá pegando as coisas. E daí... Aqui também tem a tomada pra mim tá ligando o uso eletrodoméstico, né? E aqui... Eu fiz mais esse cantinho, né? Por enquanto. E vai ficando assim, né? Quando vem o armário, né? A cristaleira, eu vou colocá-la nesse canto. Pra tá fazendo uma nova decoração no canto de lá. E aqui desse lado... Eu quero comprar os granchinhos, né? Pra tá colocando aqui, né? Pra colocar o resto das xícaras. E também vou comprar um papel de parede pra colocar nessa parede que ela tá bem feia. Mais pra frente eu vou tá fazendo e vou colocar aí. Aí meu cantinho de café ficou assim, né? Ali nesse canto eu também preciso dar uma organizada. Isso aqui eu vou tá mudando porque ficou um pouco estranho, né? Então, eu vou mudar aqui essa parte do micro-ondas, né? Vou trocar isso aqui. Vou ter que tá trocando, né? Então, eu vou dar um jeito nisso aí. Vai ser uma das próximas coisas aí que eu vou tá fazendo, né? Porque aos poucos, né? A gente vai organizando tudo. Então, é isso. Eu espero muito aí que você tenha gostado. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma mudança por aqui. Pra não perder nenhuma novidade por aqui. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.